Olá, você aqui de novo conosco e nós de novo com você no Papo de Mãe Que Hora. Vocês têm noção da nossa alegria em vir aqui conversar com você? Eu espero que você possa sentir essa mesma alegria. Por que a gente está falando de alegria? Primeiro que nós estamos aqui grudadinha com a nossa saletinha. E aqui no Instituto Salete nós estamos batendo esse papo legal, não é isso? De vista, com a vista aí para a parte da floresta aqui do Instituto. E nós escolhemos um tema hoje, a transfiguração. Olha aí na sua Bíblia, Lucas 9, versículo 28. Uns oito dias depois dessas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João, Tiago e subiu a montanha para orar. Sempre que eu leio a palavra na Bíblia, eu gosto de ir atrás para pegar o sentido. Depois dessas palavras, que palavras? Se a gente for lá no versículo 23, vai dizer, toma a sua cruz e segue Jesus. Então é importante a gente entender o contexto aqui. E aí eles foram para a montanha orar. Enquanto orava, o rosto de Jesus mudou, se transformou, a veste se tornou branca e resplandecente. E eis que dois homens conversavam com ele, Moisés e Elias. Moisés a palavra e Elias o Antigo Testamento. Apareceram em glória e conversaram sobre o êxodo. Imagina você nesse momento, né? Vivendo tudo isso que esses apóstolos estavam vivendo. Quando acabou tudo, o que que Pedro falou? Jesus falou, hora de voltar. E Pedro diz assim, não dá para fazer três tendinhas aqui e a gente ficar? E esse é o tema de hoje. A missa e as visitas diárias ao Sacrário é uma pequena tenda. A tendência da gente é entrar lá e não querer ir embora. Então a primeira pergunta, entrando nesse clima de transfiguração, porque a gente também se transfigura quando está lá. A primeira pergunta é, dá vontade, Camila, de montar uma tenda quando a gente está no Sacrário? Tá. Eu acho que isso aí são momentos, né? A vida da gente é muito dinâmica. Eu vou dar meu exemplo, porque eu estou aqui na caminhada. Eu muitas vezes, humanamente, às vezes eu me afasto do Sacrário. E em outras tantas eu sou conduzida ao Sacrário por amor e em algumas pela dor. Então, tem época que eu estou muito mais próxima de Deus, seja pela dor, seja pelo amor. E tenho vontade de montar uma tenda lá. E já montei tenda, já fiquei um tempo lá. Já montei e não dá vontade de sair. Porque, assim, às vezes, mesmo em situações adversas, são momentos que a gente sente um amor tão grande do Pai, mesmo sem ouvir respostas. Mas a sensação é que quando a gente sai dali, a gente está no mundo. A gente está ali, é como se a gente estivesse protegido. Lógico que a gente não tem a memória intruterina, né? É de dentro do útero, da mãe. Mas quando eu fecho meus olhos, eu vejo aquilo. Eu vejo, é como se eu estivesse Deus sendo minha mãe. Eu estivesse dentro do útero de Deus. É uma linguagem figurada, tá, gente? Tô falando no sentido de proteção. E eu acho, Tia, que às vezes a gente precisa aceitar montar essa tenda. É a gente também abrir mão da nossa autossuficiência. Porque eu tô com milhões de coisas pra fazer lá fora. Trabalho, filho, conta, vida, tudo. Só que eu tô sem forças. Então, às vezes, a gente precisa se dar a chance de montar essa tenda. Mesmo que seja um pouco. Porque a gente precisa de recarregar essa energia espiritual. Mas a palavra, filha, ela diz justamente isso. Como Jesus anuncia a crucificação, anuncia o tomar a cruz, Ele leva os discípulos justamente pra esse refrigério. Porque nós precisamos do refrigério. Mas tem pessoas que montam a tenda na igreja. Tem pessoas que não saem de dentro da igreja. Tem pessoas que não saem do quarto de oração. Isso aí é a dúvida da tenda. A igreja, o sacrário é um refrigério. Não é uma muleta. Isso aí. Não é um esconderijo. Eu não tô jogando a lona e me escondendo. Ele é um refrigério. É onde eu me recarrego. Onde eu me sinto acolhida. E, às vezes, a gente sai da tenda e fala assim, Senhor, eu vou sair. Eu tenho que ir lá trabalhar, buscar as crianças na escola. Mas eu vou voltar daqui a pouco. Eu vou, santíssimo, rezo mais um pouquinho. Porque eu preciso de mais. Mas eu não posso perder de vista o exterior. Eu recarrego e volto pra trabalhar. E, muitas vezes, Cris, o que a gente percebe no nosso papo é que a gente vai lá, recarrega a bateria, volta, tenta mudar o ambiente da casa, do trabalho, da parte social da gente. Mas parece que não funciona. É verdade, tia. Mas será que não funciona mesmo? Essa é a minha pergunta. Eu olhei pra você pra fazer essa pergunta. Muitas vezes a gente acha que... Nós nos achamos tão autossuficientes que a gente acha que não funciona. Mas está funcionando. E no tempo de Deus. Como nós somos tão egoístas, individualistas, autossuficientes, que a gente quer tudo no nosso tempo. Somos imediatistas, né? E Deus, com certeza, tem um propósito. Tem um plano. Ele tem um plano pra cada um de nós. E o plano de Deus é no tempo dele, não o nosso. Então, às vezes, é um livramento que a gente teve. Às vezes, é um tempo maior que a gente tem que ter ali pra gente ter um crescimento espiritual. Então, são várias hipóteses. Mas o mais importante é perseverar, é confiar em Deus e ter fé. Porque a partir do momento que você está numa missa, que você está no sacrário, que você está recebendo ali a Eucaristia, a palavra de Deus não tem como dar errado. É só continuar firme no tempo dele, que vai chegar. É verdade. E uma coisa que eu acho bonito aqui na palavra, eu não gostava muito de Pedro, né? Porque eu achava ele muito inseguro. Eu sou mais Paulo, né? E a gente olha mais... Mas, escutando aqui, uma coisa que eu gosto aqui de Pedro é que ele fala o que ele pensa, né? E com isso, Jesus podia mostrar os planos. Porque quando falou em tomar a cruz, todo mundo reclamou. Mas, quando falou em ficar ali naquele momento, é um... É... Pensou, não. Então, vamos ficar aqui. E uma outra coisa importante que tem aqui, que sai uma voz que diz, este é o meu filho, o eleito, escutaio. E aí, me chamou a atenção quando a Camila falou de querer voltar, né? Para esse útero. Quantas vezes a gente realmente tem que voltar? Porque a gente veio de Deus e vai voltar para Deus. Então, a metáfora do útero é perfeita, né? Então, quando a gente abriu nossos olhos e dizia assim, eu sou uma filha eleita. Se eu sou uma filha eleita, por que eu acho que o benefício não chegou? Eu posso não ver o benefício, mas o benefício está aí, de forma diferente. Porque toda melhora, gente, é um processo. Na parte médica, Camila, quando alguém faz um tratamento, às vezes você tem uma melhora imediata, mas às vezes a melhora é progressiva. E isso é o benefício que a gente tem que ter claro. Na caminhada espiritual, uma coisa que eu aprendi é o seguinte, quando ainda não chegou à graça, é porque a minha conversão ainda não atingiu o ponto. É verdade. Não é? E quando aquilo... De um exemplo prático, para a gente ser bem prática. Meu filho, eu rezava pela conversão do Ângelo, e a conversão do Ângelo não chegava. E eu permanecia ali. No final, quem estava convertido era eu. e ele, no momento correto, a conversão chegou para ele. E Aline, pode existir vida espiritual só na prática da tenda ou tem outras práticas que nós podemos ter? Porque nós falamos aqui da missa e do sacrário, que é uma tenda, é o encontro com o pai. Mas tem outras formas de encontrar o pai? Claro que temos, né? Nós já falamos já no programa anterior sobre o jejum. Nós temos as orações, nós temos as novenas que a gente faz, os terços, os rosários. Então a gente tem várias armas espirituais aí para estar perto do pai e se sentir acolhida por ele. Porque como o Cris falou, muitas vezes o nosso coração também não está aberto para ele. Então a gente acha que Deus não está nos olhando. Mas quando a gente pega um terço, quando a gente chega no sacrário dia, a gente tem que dar as chances também de a gente escutar. Porque a gente chega lá tão atribuado que a gente fala, 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 fala. A gente não para para escutar o que Deus quer de mim. O que Ele quer me mostrar com esse sofrimento. O que Ele está querendo trazer para dentro da minha casa, para dentro da minha família. Então essas práticas também, eu acho que é importante a gente ter na hora que a gente for rezar um terço, uma novena. Não é só meditar aquela novena, não é falar lá correndo. É você rezar aquela novena. É você chegar, querer estar perto, ter essa ligação direta com Deus. E aí essa prática espiritual vai acontecer num Pai Nosso que você fala no meio do carro, numa música que você está cantando. Isso aí são práticas espirituais que você vai fazer no seu dia a dia, que o movimento nos traz. Do rezar, no dia a dia, na sua prática, do teu viver. Eu lembrei da Camila, agora comecei até a rir, Camila. Um dia que a Camila me ligou, que ela falava assim, acho que eu estou ficando doida. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu rezo o tempo todo. Eu estou fazendo o exame do paciente, eu estou rezando. Eu estou fazendo coisa, eu estou rezando. Aí eu falei assim, muito pelo contrário. Você está encontrando a tenda, não é isso? Porque esse é o momento da prática espiritual. Quando ela deixa de ser algo externo e passa a fazer parte da nossa vida. Aí a Camila disse para mim, mas eu rezei e não atingi, que foi a questão do benefício. Eu falei, será que você não atingiu? Os seus olhos espirituais ainda não viram, mas com certeza, olhando depois com olhos espirituais novos, você vai dizer, nossa, a cura começou lá e eu não vi. Ó, cenas dos próximos capítulos aí agora. A gente conta aqui, não é isso, Camila? E tem uma coisa aqui que eu gostaria de trabalhar antes da gente fazer a oração. Diz o seguinte, ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de medo. E aí, eu voltei a tudo que nós falamos, porque a gente tem buscado a prática da missa diária, a gente tem buscado a prática da adoração. Mas, com a pandemia, a gente observou que as mães foram perdendo essa prática. Então, esse programa, esse assunto, é para trazer de volta, sabe o que nós mais temos ouvido? O medo do coração das mães. A falta de esperança, as mães dizerem que estão cansada. E hoje nós queremos te convidar na oração a subir o Monte Tabor. Fecha seus olhos e coloca mesmo no teu coração. Imagine essa nuvem e o medo no seu coração. Ou a falta de esperança, ou a alegria também, porque o meu hoje está cheio de alegria, apesar de, às vezes, ter medo. E quero te convidar a subir o Monte Tabor. a ouvir junto com Jesus a voz do Pai. Que você possa, nesse momento do programa, descansar nos braços de Deus e sentir mesmo toda a paz que os discípulos sentiram. Toda a graça de Deus. Toda esse momento que está invadindo o meu coração. Vai invadindo o seu coração com essa alegria. Vai tirando todo o medo, toda a angústia. Vai vivendo esse momento com Jesus. Abra seus olhos e volte para o mundo real. E vamos viver o nosso vida exterior. Vamos batalhar pela nossa família. Até a próxima. Tchau! Até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí Obrigado.